Perk Autocura está sendo nerfada por ser muito utilizada e Claudete e Mains em todo o mundo estão tristes nesse exato momento. E muitos que eles também estão tristes, pois eles alegavam que essa era a perk favorita deles. Uma perk tão inocente, ser nerfada assim do nada é muita injustiça. Hoje nós vamos dar motivo para os devs nerfarem Autocura, utilizando as melhores perks para se curar rápido junto com o Magic Kit verde e com addons de cura rápida. E com a build da cura mais rápida do DBD, será que eu consigo me curar durante a perseguição? Olha o cara que... Vai fazer o que aqui, boy? Bicho doidão da sapioca. Ele irritou ali, velho? Caralho, esse Fred Mercury é muito doido, velho. Vem, 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 vem. O cara parou aqui e deu um walk, velho. Caralho, que walk brabo. Eu consigo ver o chapéuzinho deles. Olha ele. Os Mindjogos, Mindjogos. É os Mindjogos. Agora ele vai vir direto, porque ele viu o fake-ando. Vendo e mais de jogos. Eu vou pular a janela, só de saca. Ah, não, velho. Não tinha distância suficiente para fazer o meu safadômetro. Acho que eu me cura antes dele chegar, hein? Acho que eu me curo, hein? Ai, meu c... Ai! Ai, meu Deus, ele é muito ruim. Ai, quase que eu me curo, velho. Flashlight save. O tempo que tá demorando pra acordar esse cara. Ele olhou pra nós e não viu a gente, velho. Quase um Matt Murdock da visão. Caralho, que nem... Oh, shit! Ai. Ai, agora vamos ter que lidar com um Blight furioso aqui dentro da casa. Aí é foda. Vamos curar aqui antes dele ter a oportunidade de vir... Nossa, curou muito rápido, muito rápido. Curou muito rápido. Ah, já estamos de volta, pô. Estamos de volta. Puta merda. Quase tão rápido quanto o maluco caiu aqui. Vamos tancar pelo maluco? Eita, no vento ali. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Olha o safado. Ai, boy. Vamos curar de novo, vamos curar de novo. Bim... Sedex do chão, exatamente. Você viu o Sedex do chão? O cara ficou no chão ali, do meu lado, enquanto eu tava fazendo o gen. Não dá, né? Ninguém tem que levantar o Davizinho, pô. Levantei o Davizinho, foda-se. Olha a velocidade que eu salvei. Eu que errou, tu errou, tu errou, velho. Tu errou. Olha, eu ainda ia tentar interceptar, velho. Era pra eu ter tancado aqui, vacilei. Olha a velocidade que eu tô levantando esse cara. Incrível, incrível. Ai, não, não, não. Fudeu. Ué, me deixou embora? Audacioso, né, Pai Fitz? Vou te levantar agora. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, Magalhondo. Não fica me travando, velho! É o Davi. Aquele é o Davi. O Davizinho, ele é impossível. Impossível não criar conteúdo com o Davizinho. Partido, o Davizinho não tava se embananando. Ah, velho. O Davizinho é foda, mano. Não sabe usar o redonho, né? O Davizinho é foda. Deixa eu me curar aqui. Vamos salvar o Davizinho, vamos salvar o Davizinho. O Davizinho não sabe o que faz, não sabe o que faz ele. Ele não sabe o que faz. Redonho, Davizinho. Eita! Nenhum dos dois foi acertado. Como é que tu faz um negócio desse? Pinhom! É, quase foi bonito, quase foi bonito. Salvamos o Davizinho. E não tancamos ainda, né? Pulou aqui. É, ué, tá bom. A gente tem distância suficiente pra chegar na janela, de boa. Sai daqui, Davizinho. Cara, tomei o mindgame. Vou passar na frente ali pro Davizinho dar o redonho. Vai, Davizinho. Vai, Davizinho. Me salva, Davizinho. Vai, Davizinho. Caralho, Davizinho. O que que tá fazendo? Davizinho não sabe usar redonho. Davizinho não sabe usar redonho. Vamos criar de novo pra tanca pelo Davi. Davizinho tentando usar redonho é muito bom, velho. Caralho, não consegue acertar o Davi, velho. Caralho, não consegue acertar o Davizinho. Aí, mais um, Davi. Caralho, Davizinho. Amassou, velho. Tá bom que o killer não sabe nem o que tá fazendo, né? Mas tudo bem. Aí, consigo me acertar, velho. Consigo me acertar, consigo me acertar. Eita, Davizinho. Um 360, Davizinho. Mais um, mais um, mais um. Porra, o Davizinho. Foi a lenda ali, velho. Ela ainda errou o hit. Caralho, Davizinho. Caralho, Davizinho. Pronto, pronto. Agora mete o pé, Davizinho. Mete o pé, mete o pé. O Davizinho, ele vai viver, ó. Caralho, mano. Hoje o meu poder de zika tá muito alto. O 360 não dá, pô. Muito ruim o meu 360. Muito ruim, não dá. Pô, o meu 360 é uma bosta, velho. Olha o que que tá acontecendo aqui, meu pai. Ela lupa do jeito diferenciado. O cara tentando tancar, ó. Tá bom, vou me curar, então. Hoje eu tô com raiva. Vem que eu te humilho. Boa, boa, Davizinho. Essa é a... Ai! Essa é a vibe, Davizinho. Pensei que ela tava vendo atrás de mim, velho. Agora a gente vai... Vai lupar normal. Com lupar normal, eu quero dizer fazer isso, né? Vamos curar, vai. Pode jogar comigo. Pode jogar sim, pode jogar sim. Vai pular a janela. Ele não pulou a janela? É a lenda. Ele tá aprendendo, boys! Não, tá aprendendo, não. Tá aprendendo, não. Eu ia dizer que ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo, boys! Muito pouco, muito pouco. Eu preciso de um pallet, eu preciso de um pallet, eu preciso de um pallet agora. Ai, double back! Fucking double back! Ai, tem um cara que vai tancar. Tanca pra mim, pelo amor de Deus. Que homem, velho. Que homem. Respeita o rando! Meu Deus do céu, olha essa abominação que eu tô fazendo. Eu vou correr lá pra check, velho. Correr lá pra check. E a check é no basement ainda, né? Bom. Eu vou achar uma palet, porque eu quero me curar. Ela se mind game is over. Vamos curar, vou curar. Ela se mind game is over. Ai, me achou. Acho que ela desistiu de mim. Cara, o que você aprendeu com essa partida aqui? Nem terminou ainda. Você não pode subestimar ninguém, né, velho? No momento que a gente começou a subestimar ele, ele começou a dar uns hits aqui, uns hits lá. Chablauzinho aqui, chablauzinho lá, velho. Deu até uma... Ai, 360. Um entrou, velho. Sustinho. Pô, mas sustinho não funciona com ele, velho. Ele é muito esperto pra sustinho Ele me perde muito fácil Deixa eu tentar me curar aqui Essa parte... Por que que quando eu olho essa parte do mapa Parece que tá desfocada, né? Bizarro, né? Esquisito Deixa eu dar um dor no zóio Vou transformar em bototem aqui Ah, shit Vou transformar em bototem não Ai, o que que tu tá fazendo, Ghost Fácil? Qual é, bicho? Pô, tu não vai ficar girando do lado pro outro não, velho Ele é baby, ele é baby, ele é baby Por que que tu tá ficando girando do lado pro outro? Isso aqui não te ajuda, não Ah, vou dar um blaum Aí pensou que ia derrubar, ó Ih, rapaz, aí eu fico... Aí eu fico feliz demais de ver um Ghost Fácil jogando assim Aí eu vou tomar um hit Mas eu tomo um hit, mas eu não dropo a palha Vamos segurar bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido Vai, evite isso, um milhão de FPS Ai, o Davi tá... O Davi campando a palha que tá fechada, velho Davi é muito abigobal, mano Campando a palha que fechada, nem percebeu que tá fechada Meu Deus, o Davi caiu em dois segundos, eu achei isso Eu acho que dá pra gente fazer uma... Nossa senhora, não tem... Tem palha aqui, né, bacana Tanca pra mim, tanca pra mim Ai, tentando me expor Vamos curar, vamos curar, vamos curar Uma montagem de Davi momentos O que vocês acham? Porra, dá vontade de fazer, mas eu gosto muito do Davi O cara dropou na palha de flinguei aqui, velho Trupe dos Davis... Salvou! Não salvou Os dois caindo aqui Tanca, 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 tanca Não pode deixar o Davi morrer Todo mundo fechei ele Caralho, a trupe dos abiglobais, velho Levantei o Davi, foda-se Cara, o Davi se mexeu Caralho Para se desmexer Corre Isso, vou levantar o cara, velho Quem escapar daqui, escapou Nossa, ele salvou a gente Quero salvar o Davi na cara O que tá acontecendo? Escapou O que foi que eu falei? Ele lá embaixo, eu não aguento Vou levantar o Davi Ai, dá vontade de levantar o Davi, velho O Davi cai lá embaixo Não tem como, alguém vai morrer aqui Ele vai descer? Uai, ele não desceu O Davizinho já tá meia hora no chão ali Virou tapete Eu sou vai no tapete, é o Davizinho, velho Se não tá pendurado, tá no chão O tanque, é o tanque Ih, se não hitar, não bota Se não hitar, não bota Eita Ai, quase que Quase que ele não percebe Opa, opa, opa O Davizinho ali, segurando aqui atrás Olha ali, ó Tanque, tanque, tanque Olha, mano O que que tá acontecendo? E o cara entrou no armário aqui, eu acho Cacete, cacete, cacete O Davizinho deu o redom O Davizinho é um deus O Davizinho aprendeu a usar o redom Agora dropou a pallet Aí também não dá pra elodiar muito O Davizinho, ele vai me matar Ele vai me matar, o Davizinho Não, ele vai se matar Ele se mata antes de me matar Deu a pallet Quebrou Quebrou a pallet, não, cara? Tem uma pallet derrubada aqui já Vai, Davizinho Vai, Davizinho Mostra o teu valor Tu não alcança lá, não, pô Caralho Alcança, né? Porque ele desistiu de Chase e você Eu alcanço, ele Não, o Davizinho Puta que pariu O Davizinho pegou a janela Eu tô nem Chase, velho Eu tô nem Chase Ele que pegou a janela Ah, pode me expor, velho Tô miado Vai, filho, você tá maluco Ai, cacete E como é que ele achou outro cara ali? Acheu o Davi? O que você tá fazendo aí, Davi? Tu não tinha descido ali na janela, não? Vou levantar o Davi, pô Ah, o Davi fica andando Ao invés de se curar, velho Não façam isso Pegou o Davizinho Segou? Vai pegar de novo o Davizinho Pega o Davizinho de novo Se cura, Davizinho Se cura, não fica andando, não Se cura rapidão, ó Um tanco, ó Ainda levantou, tô Ainda levantou, tô Aí, ó Todo mundo vai embora, ó É só Segue no plano, Davizinho Segue no plano Ih, os caras estão Mais um clipe compilado, Davizinho Ninguém, ninguém tá fazendo jam Vou fazer jam Vou fazer jam É, não vou fazer jam, não Ok, não tem nada aqui Um 360 O outro Não Fiquei preso nele Vamos lupar essa pallet aqui, então Aí, ele quebra pallets Ele quebra pallets Uai, voltou pro ganchos? Gouche fácil Viu? Ele não quer, velho Cês tão vendo como essa cura tá safada? Olha ele sendo gaiata Olha ele, olha ele, olha ele É um pallet aqui Tá me Tá me expondo aí, velho Expondo no Twitter Porra, nada Não fiz literalmente nada Voltou no gancho E deu isso no vento O que 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 tava acontecendo, velho? Tem um gato em cima do teclado, Ghostface Isso explica muita coisa Muita coisa Davizinho Para de andar e se cura Ó, o Davizinho não aprende, velho Davizinho não aprende Vai voar Aí derrubou Vamos levantar os cara Vamos levantar os cara Ó, esse aqui ele se curou Olha isso, velho Que isso Olha, o cara tem aquela perk Que tanca quando você levanta Vamos lavar o Davizinho Vamos levantar o Davizinho O cara usou o Dead Hard Ah, não Você não vai botar o Davizinho no gancho, não Partida bizonha, velho O parceiro tem que ser estudado, cara Eu vou chamar a atenção pra mim Sai, 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 killer Sai, me deixa em paz, killer Vou te botar no buraco, ó Toma Ah, não vai pro buraco, não Vou levantar isso aqui O cara morreu no chão, Jackson E tá tudo na mão do Davizinho agora, porra Sustinho Tec Blau Meu Deus do céu Tudo na mão do Davizinho, velho Acabou Impossível Será? Será? Entrou no armário, velho Entrou no armário Vai dar o redom Caralho Caralho, que redom Muito bom, velho Escapa, 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 escapa Escapou Escapou Eu tô 9 e 9 Eu tô 9 e 9 Pra que isso? Não ajudou em nada Não te bag, não te bag, não te bag Vamos sair só pra tomar um hit Eita Ah, se a gente acerta mais um 360 A gente escapava, velho Vocês viram isso, velho Que partida eventuosa, velho Porque na Twitch demora pra ficar bonito O Davizinho, né Eu sabia que o Davizinho erra nem Pra você nem olhar Agora foi o outro Dois pop ambulante aqui Toma Me derrou os dois Os dois Você tá sem rosto Tô sem face Vai ser divertido essa partida O Davizinho ainda tá lá dentro Fazendo o gê, eu espero Percebeu que o Davizinho tá lá dentro Caralho O Davizinho não tava lá dentro? Vou me curar antes dele conseguir Ih, nem veio Cara, o Davizinho tava dentro do armário Eu não sei onde é que ele tá, velho Mas ele tá aqui Ele tá aqui Não consegue me acertar não Esse loop tá quebrado Vou vir por aqui Ah, ele deu o mind game Ah, ele deu o mind game nele mesmo Vou por aqui E vou subir E... Nossa Onde é que eu vi esse zumbi? Tá ali o zumbi Subir aqui não Vou me curar Ele tá fazendo atrás de mim ainda Vai Vou fazer a mesma coisa Se ele continuar me seguindo Eu continuo fazendo isso Infinito Novo infinito do the game Se ele não for por ali e me cortar Eu consigo ficar pulando aqui E voltando Eu queria ter o Arnold Schwarzenegger Como sobrevivente Que podia derrubar aquela parede ali E foda-se, tá ligado? Olha ele atrás de nós Ai, tomei na beicita Muito curto aquele loopzinho Não dá nem pra chabra usar Cadê? Tá comigo ainda? Tá com o Davizinho Tá comigo, tá comigo Foda Foda se eu não fiquei Foda, foda Ai, meu pai Oh, shit Fiquei na beirinha, velho Fiquei na beirinha Ele tá aqui, ele tá aqui Ah, ele é safado Boys and Girls Oh, shit, shit, shit Será que eu me curo antes dele me achar? Uai Me perdeu Uau, agora eu tô curado Evil Dead é o jogo só pra deixar a sua biblioteca bonita Pelo visto, né? O pessoal comprou Nem joga, né? Sabia que ele ia fazer isso E olha que ele nem sabe Que eu tô Que eu tava exposto Vamos dar uma volta nele aqui Ih, rapaz Ó, respeita-se Eita, rapaz É o Trick Trick É o Trick Trick, boss Se ele ficar parando pra soltar Ele vai ter dificuldade em me alcançar Olha, eu stand longe, velho Nossa, não acertou Não acertou É base aqui Quebrou a pallet Ixi, velho O Davizinho foi pra cima do Kida, velho Qual é a noção de um cara desse, ó Zero Ó Veja um sem noção jogando DBD Foi pra cima do Trickster, velho A pior coisa que você pode fazer é ir pra cima do Trickster Não tem mais pallet Não tem nada aqui Ficou agachado Zero noção Zero noção, Davizinho Por quê? Eu não entendi Tipo assim, eu vou dar Eu vou dar a minha vida pro Trickster Essa partida tá muito fácil Ai, caralho Ai, caceta Errou, errou, errou Ó, ele foi pra lá Me deu espaço Pré-dropei E vai ficar nessa mesmo? Uai Eu vou me curar, então Com alto cura ainda, velho Com alto cura eu vou me curar aqui Vai, foi embora Ah, eu queria curar quando eu tô curando a frente dele Caceta Tá ligado? Eu queria ver perks assim Queria ver mais perks assim Difícil da gente achar Ai, o cara errou tudo, porra O cara errou tudo, o cara errou tudo Nossa, nossa, nossa O cara errou tudo Caralho Caralho Tô recuperando as coisinhas O cara errou tudo, clã Vou fazer o Profit Stack nele ainda Não, não vou, não vou Muito perigoso, muito perigoso Muito perigoso o Profit Stack Caralho, errou muito, velho Eu vou embora então, pô Vamos subir, vamos subir Não é aqui a saída É aqui Uh, boys Vazamos, vazamos Vazamos Sai, 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 sai Sai, sai, sai Caralho Tá parado aqui, pô Ih, é aquela mesma Nancy do outro jogo Vocês lembram? Onde é que tu vai, Nancy? Vocês lembram daquela Nancy, né? Vocês lembram daquela Nancy, boys Que maldade, cara Olha o cara esperando ali pra dar save Vou me curar Vou me curar antes dela chegar E é isso, boys and girls Eu achei essa build bem divertida Você devia tentar também, meus lindos Chablauzinho tá pedindo pra você dar um tapo no like Se inscrever e ligar todas as notificações pra mais vídeos como esse Aproveita e clica no vídeo que tá na sua tela Pois você vai amar Beba sua água e coma seus vegetais Que eu vejo vocês no próximo vídeo